Oi, como está você? Eu aqui, Prof. Jack, mais uma vez, trazendo para você informações sobre a língua portuguesa. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para receber nossas notificações e deixa aquele like para mim. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de gramática. Quando o artigo é opcional? Artigos definidos, claro. Então, vamos começar. Artigos definidos. Artigos definidos. Quais são? O, a e os plurais, os e as. Tem dois momentos em que os artigos definidos são opcionais. Quer dizer, você usa se você quiser. Isso aí é bom porque isso facilita a vida. Que momentos são esses? Antes de nomes próprios. Então, nós podemos dizer a Maria telefonou ontem ou Maria telefonou ontem. Nós podemos dizer o João é inteligente ou podemos dizer o João é inteligente. Então, antes de nomes próprios, o artigo é opcional. Em que outro momento o artigo definido é opcional? Antes de pronomes possessivos. pronomes possessivos. Pronomes possessivos. Então, eu vou dizer o meu carro é branco ou eu vou dizer meu carro é branco. Eu vou dizer o meu marido se chama Fábio ou meu marido se chama Fábio. Então, pronomes possessivos. Meu, seu, nosso, dele, dela, sua. Antes desses pronomes, sempre o artigo é opcional. E antes dos nomes próprios, a mesma situação. E aí, bom, né? A língua portuguesa tem tantas exceções e tantas regras que quando a gente vê que alguma coisa é opcional, a gente diz, ai, que maravilha. Certo? É, é verdade. Espero você amanhã com um novo vídeo. Tchau!